É um momento importante poder fazer a urbanização das ruas, trazer asfalto, tirando o povo da lama, da poeira, valorizando os imóveis, trazendo desenvolvimento para as comunidades e hoje inaugurando o asfalto e já anunciando uma nova rodada de asfalto, agora atendendo a margem direita lá na comunidade Boa Vista, a comunidade de Santa Maria do Uruará. Com isso, buscamos atender todo o município e além do asfalto. Também anunciando a creche que chega para a cidade nos próximos 15 dias assinando a ordem de serviço, a Prainha ganhando uma nova creche no programa Creche Fortão do Pará.